E como eu me senti lesada, e tipo, a Babi ia pra roça, a Galisteu falava algo pra ela, ela mudava todo jogo. Falava, nossa, ontem... E eu... Eu questionei isso lá dentro. Falei, ontem você tava chorando, querendo falar comigo toda boazinha, você voltou assim como... Eu tô fazendo o que a Galisteu falou. Que ela foi pra uma roça e a Galisteu falou, não, você era assim, mas você parou, é... Deu uma caída, não sei o que lá. Aí foi pro psicólogo, voltou totalmente diferente. Gente, no programa do Faro, todo final de semana, ela recebia dica dos peões que saíam. Entendeu? Então, isso é muito errado, não era? Muito errado! Tipo, gente, muito errado. De você ter o programa do Rodrigo Faro ali entrar na Fazenda, você tem noção o quanto que isso é? E outra, só saia a gente do Grupo B. Então, toda semana, eles tinham dica aqui de fora. Total. Ó, porque do nosso grupo saiu a Rose no começo, que foi na segunda semana. Depois saiu o Lucas e o Vini. O Vini, no Faro, eles manipularam... O Vini me contou que no programa do Faro, a direção não deixava ele pôr as plaquinhas que ele queria. Você tá entendendo o que é isso? A direção não deixava o Vini colocar as plaquinhas que ele queria. Ele ia dar uma plaquinha pra mim, uma pra Ruivenha, sei lá, pra quem é. E não deixaram, falaram que não. O Lucas mal pôde falar alguma coisa. Então, do nosso grupo saiu a Rose na segunda semana. E depois o Lucas e o Vini, mais ninguém. Toda semana saiu alguém deles. Então, todas... A Kerline falou pra Babi na vez que ela saiu. Sabe aquilo que eu te falei? Que não sei o quê, continua dando dica. E a gente comentou lá dentro. Gente, esse programa do Faro tá muito errado. A Galisteu não pode falar isso aqui. Tá no contrato que não pode pedir atendimento psicológico. Começou tudo errado, tudo errado. E o povo toda hora mudando de jogo. Falei, isso aqui, ó, quer botar aí no nosso rabo. Aí eu falei no Play Plus, eu falei, gente, eu vou esperar até a noite. No dia que a minha irmã me tirou de lá, eu falei no Play Plus, a Pétala, vamos embora, amiga? Falei, eu vou esperar até a noite. Estou me sentindo lesada e tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Quando foi de noite, eu falei assim, puta que pariu, eu não tenho mais família? A Daiane e a Daniele estavam no aeroporto indo pra Farofa. E assistindo no Play Plus, elas falaram, a Deolane quer sair de lá, nós vamos tirar ela agora. Caralho. E o Play Plus... Ninguém nunca conseguiu tirar ninguém da fazenda, né? O pai da Mirela chorava. Isso é histórico, isso é histórico. O pai da Mirela implorava pra tirar a Mirela lá de dentro, a MC Mirela, e eles não tiravam. E outra coisa... O cara, ele não imaginou que junto com a Deolane tinha duas irmãs, né? E se trilita. Porque pra humilhar os outros é muito fácil. As pessoas se vendem, Lucas, por fama, por dinheiro. Aí vem falar, arregona? Quem é arregona? Eu, meu amor? Quem é que tem coragem de peitar a emissora dos bispos lá, meu amor? Uma das maiores emissoras de televisão do Brasil. Quem tem coragem de desfazer uma falcatrua que tá acontecendo em pleno século XXI? Quem? XXI ou XXII? Não sei. É XXI. É XXI, né? Acho que é XXI. É o ano que é 2022. Pronto, vou virar meme. Quem tem coragem de expor o que eu expus numa live pra quase 600 mil pessoas simultâneas... Foi gente, viu? Tudo que aconteceu. Quem tem coragem de... Ai, não sei o quê. Ai, cara, é ali o cachê dela foi igual dos outros. Mentira, não foi. Foi um pouquinho a mais, mas foi. Ai, não pode cigarro eletrônico. Se não puder, ela não vai. Ah, então agora pode. Ah, vai a merda. Eu via que você fumava o cigarro eletrônico lá. Sim, sim. Quando eu cheguei, todo mundo falava, nossa, mas eu quis trazer, falaram que não podia. Eu dava pra todo mundo, pras pessoas, sabe? Então, não vem com graça com a minha cara. Não vem. Não sou idiota. Só que sabe o que é essa, caragem? Quiseram você pra dar view pro reality, porque foi você que deu vida pro reality, sim. Porque a fazenda não tem tanta força, assim. Olha, era número um no Twitter. Todo dia eu fiz uma live no meu canal do YouTube e eu bati número um. E pega e faz uma puta sacanagem dessa? Puta sacanagem, Camila. Puta. Sabe por quê? Eles usam a sua imagem e depois querem te jogar fora. Eu não sei se eu lá dentro eu ganharia. Até porque foi muito pouca a diferença minha e dela, dessa roça falsa. Que eu não acredito nessa votação. Eu recebi milhares de mensagens de pessoas não conseguindo votar em mim. E outra, era assim, ó. Irã, Babi, é... Não, quem foi? Deolane, Lucas e não sei quem. Conseguia votar no Lucas, conseguia votar no Irã e não conseguia votar em mim. Eu tenho diversos prints, vai tudo pro processo. Vai tudo pro processo. Eu votei em você, viu? Eu sei. Por isso que eu estou aqui. Votando, votando. Todos os podcasts do mundo aí estão me chamando. E eu falei, eu vou no Lucas. Por isso que eu estou aqui. Porque eu sei exatamente cada pessoa que me apoiou lá dentro. E foram poucas. E agora que eu saí, já estão tudo pedindo coisa aqui no Instagram. Você acredita? Posta isso, posta um clipe, posta... Vem aqui, vem ali, aqui, ó. Agora é uma cara de pau da porra, né, Deolane? Porque você vê assim. Lucas, a merda do engajamento manda no mundo. As pessoas arrumam a confusão com você hoje pra soltar um link. Em 30 segundos depois. É assim, tá nítido. Tá na cara. Desde que eu tô no mundo da fama, Lucas. Eu sou bem engajada. Eu tenho 15 milhões de seguidores. Eu tenho engajamento de pessoas que têm 50 milhões. Peraí, você tem 15? Peraí, você tem 15? Vou abrir só um parênteses. Fora as contas reservas que você criou de 6 milhões, 7 milhões, 3 milhões. Eles tiraram a verificação da minha conta reserva, você acredita? Tá só uma verificada agora. Recalcados. E só era eu e você no Brasil. Lembra que você falava que tinha duas contas verificadas? É porque caiu a minha oficial e a reserva. Eles verificaram. Aí voltou a minha oficial. Inclusive o Instagram. Um beijo, amo vocês. Como é que a pessoa que o Instagram reserva aí, 3 milhões e pouco, 7 milhões. Amiga, vai além de, tipo assim, 30 milhões de seguidores. Sim. É muita gente, de fato, envolvida. E eu quero saber… E assim, os nossos seguidores, eles são fiéis, eles participam. Muito, é diferente. Não são só lá de seguir. Você vê, tem época que o Instagram não entrega conteúdo nenhum. Isso é verdade. Lucas, não entrega. O povo tem que ir no nosso perfil pra ver o que a gente tá fazendo. E você bater 2 milhões nos stories, se entregar com todo mundo aí reclamando, com 600 mil. As pessoas gostam. Eu costumo falar, gente, eu sou blogueira, assim, influenciadora de tal, porque Deus quer. Amém. Eu não crio conteúdo, eu não faço dancinha, eu não mostro o rabo, eu não arreganho as pernas. Eu não faço nada. Você põe eu numa dancinha, pareço uma caveira dançando. Forró, eu danço. Entendeu? Forrózinho, eu danço bem. O sambinho, eu desenholo. Mas essas coisas de dancinha, minha irmã, eu faço só pra tirar a onda. Eu não crio conteúdo, Camila, eu não faço nada. É a minha vida real, é minha mãe cozinhando, entendeu? É assim, você morar numa mansão e chegar assim, sem ter uma panela furada no fogão. É isso mesmo. Minha mãe não joga fora, não, minha irmã. Não joga. A minha também, não. Não joga, os galfos, tudo embreado. É a minha realidade de vida. Acordo, dou bom dia. Se eu for no shopping, eu posto no shopping. Se eu estiver tirando onda de Porsche, eu posto. Se roubou, se a polícia apreendeu a Porsche, eu mostro também que apreendeu. E mostra que voltou. E mostra que voltou. Se eu tomei no cu ali, eu mostro. Se eu ganhei cinco milhões no contrato ali, eu também mostro. Eu saí da Fazenda, Lucas, com prêmio de dez... Daniela já me proibiu de falar do financeiro. A Deolane, ela saí da Fazenda com a audiência de mais de dez milhões de pessoas nos stories dela. Então, assim, amiga, não existe... Eu falo que o escolhido não tem escolha. E você é uma grande escolhida por Deus. Mas a gente tem que aprender uma coisa. E depois que eu aprendi isso, nunca mais eu sofri. A gente tem umas quedinhas rápidas, mas se levanta. O microfone. Os escolhidos são perseguidos. Demais. Essa é a frase mais correta que eu aprendi em toda a minha vida. Prego que se destaca, leva a martelada. Quem tem brilho demais, incomoda ou fusca. E os escolhidos são perseguidos. Eu não acredito em felicidade eterna, Lucas. Não existe, né? Pra mim, a felicidade são momentos felizes, Camila. Sim. Momentos felizes. O que é felicidade? São momentos. Porque na vida tereis aflições. E a gente vai ter até o final das nossas vidas. Principalmente quando a gente começa a lidar com fama. Com sucesso. Com o financeiro bem sucedido. Meu, eu sofri uma apreensão policial na minha casa. Mandar de busca apreensão. Acordei seis horas da manhã com a polícia na minha casa. Levando notebook, celular, relógio, meus carros, tudo. A delegada abriu mais dois inquéritos. Contra mim. Um contra a loja de carro. Porque eu comprei o carro numa loja que vendia carro pra traficante. Que teve... Eu quero... Minha irmã, o que é que eu tenho a ver com a loja vender o carro pra alguém? Que o cara é isso? Ou que é aquilo? Meus carros declarados no imposto de renda. Balança analítico. Dinheiro saiu da minha conta. Sabe? Tipo, de eu ficar assim, ó. Meu. Aí ela abriu outro inquérito. Eu sou dona da Hotmart, da Abraip. Sou sócia. Eita, que chique. Eu digo, minha irmã... Aí agora tá lascada, né? Com dois inquéritos aí que ela foi omissa. Eita. Eu lembro quando a Delano tava na fazenda. E eu falei, quando meus carros foram presos. Vai voltar. Ela olhou pra minha cara, delegado, e falou... Eu levo seus carros ou suas bolsas? Suas bolsas. Falei, o que você quiser, porque tudo vai voltar. E voltou. E voltou. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.